E aí minha gente, vim trazer uma coisa que todo ano dá aqui na minha cidade. Eu não sei nada de vocês, né? Mas aqui é todo ano. E que eu gosto muito. Imbu. Sabe o que é imbu? Imbu, imbu. Eu gosto com sal. E vocês gostam? Olha. Tem uns dias azedo. Muito bom. E hoje, não estamos bem com o que a gente mora. Morreu um senhorzinho. Ia até tomar uma cervejinha, mas... Fazer alguma cozinha, ir no rio pescar. Mas como o senhor morreu, né? Aí não tem nem como. Aí eu resolvi... E ali caga um vimbu. Pra quem tá grávida, eu sinto muito. Se eu pudesse, eu mandava pelo SEDEC, mas isso aqui é muito bom. Ainda o povo disse que nossa cidade não é rica, não é só Bahia. É de mão. Mas também... Os dentes ficam todos desbotados. Se você beber água bem gelada, chega a dó. Muito bom. E esse domingão? Vocês estão fazendo o quê? O bichinho é um azeido, viu? Já fizeram cálito alguma vez? Chupando limão? Chupimbu, pra você ver. Hum! O que é isso? Eu gosto dela sem verde. Mais maduro, dá pra fazer suco, dá pra fazer geleia, dá pra fazer doce, dá pra fazer bastante coisa. Mas pra mim, só preço assim. Um cheiro feliz domingo. E você terá um nosso bar aqui. E aí E aí Obrigado.